A maior equipe de jornalismo da TV Piauiense. Construíram o residencial. A cela que os três sustentaram. Dados apresentados pela prefeitura. Em qualquer lugar. O braço esquerdo está quebrado em dois pontos. Para mais de 80 sal. De olho em tudo o que acontece. A região de Timó. Foram presos na Vila Jerusalém. TV Antena 10. Jornalismo que você entende. Jornalismo que você entende.